Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Estádio Esquadrão, o seu canal de notícias do Esquadrão de Aço. Vamos às notícias. Bahia faz penúltimo treino antes do jogo contra o Atlético Paranaense. Jogadores estão em fase de transição. Entrevista coletiva do volante Rezende. Antes de começarmos, vamos fazer aquele pedido. Clique no gostei se estiver gostando dos nossos conteúdos e inscreva-se no nosso canal. Sem mais delongas, vamos às notícias. Bahia faz penúltimo treino antes do jogo contra o Atlético Paranaense. A semana de preparação para enfrentar o Atlético, pela Copa do Brasil, chegou ao penúltimo dia. Nesta segunda pela manhã, o elenco participou de mais uma atividade no campo 1 do CT Varisto de Macedo. Depois do aquecimento técnico, o treinador Guto Ferreira separou duas equipes e comandou um coletivo em campo aberto. O comandante, em alguns momentos, parou trabalho para passar instruções e fazer testes na equipe. Após o coletivo, a comissão técnica separou o grupo em duas partes para uma atividade de fundamentos. De um lado trabalharam os zagueiros e laterais, enquanto os demais ficaram na outra meta. O zagueiro Didi iniciou a transição física e técnica no gramado. Marco Antônio, entre academia e fisioterapia, deu continuidade ao tratamento. No fim, sob comando do auxiliar André Luiz, ainda teve exercícios de bola parada. O último treinamento com bola será na tarde desta terça. Veja o entrevistado do dia, o volante Rezende. Rezende, pergunta do Samara Figueiredo. O Bahia vem de duas partidas com outros atletas fazendo bons jogos. Queria que você pudesse avaliar a competição interna por essa posição e o que muda a preparação do time, sabendo que é mata-mata e não pontos corridos. Eu acho que essa disputa tem sido saudável, cara. Eu acho que é muito importante todos estar bem pra quando precisar entrar e dar conta do recado. Agora quem decide quem joga é o Guto, né? Então, mas eu acho que é importante pra todos estar bem. E a questão de duas competições pra como dividir, cara, é... Eu acho que a gente tem que se adaptar, né? A competição, então, uma competição é mata-mata e a gente não pode errar. Temos que fazer um bom jogo, um jogo seguro e procurar não errar. Pergunta de Lucas César. Como dividir as atenções para duas competições importantes tendo o jogo quarto e sábado, Rezende? Como eu já falei, né? A gente tem que se adaptar ao calendário, né? Então, eu acho que a gente tem que se preparar da melhor forma, recuperar o máximo pra a gente tentar estar inteiro nas duas competições. A pergunta é de Jailson Barahona. Rezende, um jogo contra a equipe equilibrada numa competição diferente. Como manter o equilíbrio do time para conquistar o resultado positivo? É... Eu acho que nesses jogos, assim, a nossa equipe entra com um nível de concentração altíssimo, né, cara? Então, eu acho que a gente tem que manter esse nível de concentração o máximo, continuar lutando até o final e acreditando que a gente pode buscar, pode surpreender. A pergunta é de Cival Anjos. Como vocês estão encarando esse próximo compromisso? Como vocês estão vindo do Atlético Paranaense pra essa partida de quarta-feira? A gente tem estudado bastante o time deles, né? Então, a gente tá se preparando bastante, cara. Muito forte. Nossa semana foi muito forte. Semana cheia. Então, a gente tá bem preparado pra esse jogo. A pergunta é de Reginaldo Lima. Rezende, um jogo de quarta-feira contra a equipe de Série A. Como convencer o torcedor a marcar a presença da Fute Nova depois de uma derrota em casa contra o Chapecoense? Então, eu acho que o torcedor do Bahia é um torcedor apaixonado, né, cara? Eu creio que eles não são torcedores só do momento, né? Então, eles sofrem ali depois da derrota, mas eu creio que quarta-feira eles estão lá nos apoiando até o final. Rezende, pergunta de Fábio Ribeiro. Bom dia. A sequência de jogos, viagens e treinos sem descanso defere de que forma no rendimento da equipe? Como é que você analisa essa maratona de jogos que vem por aí? Sim, é uma maratona muito pesada, né? Muitos jogos e pouco tempo de descanso. Então, eu acho que vai da gente mesmo de fazer um algo a mais, né, cara? para se recuperar bem em casa, se alimentar bem, para poder estar o máximo, mais perto de 100% nos jogos. A última pergunta é de Manoel Messias. Rezende, já deu para a rede adquirir a forma física ideal ou você espera adquiri-la com o tempo com os jogos? Sim, sim, eu consegui já recuperar a minha forma física. Na verdade, eu não perdi muito, né, com... Eu fiquei só dois jogos fora, então... Eu já vinha treinando, então eu acho que eu não perdi muita coisa. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça de clicar no gostei, de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Nosso estádio agradece. Um abraço e até a próxima.